E aí, pessoal? Aqui é a Vitória e a gente vai conversar um pouquinho sobre o Feedfy, tá? Um aplicativo que tem bastante gente aí falando sobre ele na internet, tá? Ele ganhou uma visibilidade muito grande agora, apesar de ser um aplicativo muito novo. Então, eu sei que muitas pessoas ainda não sabem do funcionamento dele, se realmente funciona. Então, fica comigo até o final que eu vou explicar tudo pra vocês, tá? Mas eu já deixei o link pra cadastro do aplicativo na descrição do meu vídeo. Então, se você assistiu esse vídeo até o final e ainda quiser se cadastrar no Feedfy, o site vai estar logo abaixo. Porém, eu recomendo que vocês fiquem comigo até o final, porque eu tenho os alertas pra compartilhar, gente, e vão estar disponíveis apenas nesse vídeo, tá? Então, bora lá pro vídeo, vamos entender o que é esse aplicativo e por que tá todo mundo falando sobre ele. Bom, o Feedfy, ele é um aplicativo de renda extra, tá? É um aplicativo que te auxilia a faturar uma renda extra trabalhando de casa, gente. Muitas pessoas acham que não é possível trabalhar de casa, mas, por favor, né? Estamos aí em 2024, o século XXI é óbvio que tem formas de fazer dinheiro hoje na internet. E o Feedfy, ele é um aplicativo que te possibilita isso. Trabalhando de casa, do conforto da sua casa, basta ter um celular com a internet, você já consegue utilizar ele, tá? Basicamente, de jeito que você vai estar avaliando empresas, avaliando marcas, avaliando produtos em algumas lojas, em algumas marcas. Tanto avaliações positivas quanto negativas, o importante é que essas marcas querem opiniões de consumidores reais. Que querendo ou não, somos nós, que às vezes estamos consumindo produtos dessas lojas também. E elas precisam saber o que a gente acha dos seus produtos, dos seus serviços, antes deles lançarem. Isso ajuda eles a não lançar produtos que não vão dar lucro, que às vezes só vão dar prejuízo, entender o que o público está esperando ou não. Então, para eles, é muito bom, né? Ele tem muitos benefícios. E para você também, porque a cada avaliação você vai sendo bonificado, tá? Através desse aplicativo, dá para fazer aí uma boa renda extra. Já vi gente faturando uma boa renda extra, até uns mil reais por mês. Mas já vi gente faturando muito menos, porque isso vai depender também de quanto tempo você passa no aplicativo, né? Quanto tempo você disponibiliza para estar trabalhando com o Feedify, tá? O aplicativo funciona 24 horas por dia, gente, tanto para iOS quanto para Android. Mas vamos para os alertas, então. Primeiro que o Feedify não é o aplicativo que vai te deixar rico. Se você está entrando nele, achando que vai ficar rico com ele, não vai, galera. Ele é aplicativo de renda extra, como eu estou falando desde o início desse vídeo, tá? Vale a pena pela praticidade, porque você não precisa sair da sua casa, ou passar horas do seu dia ali, entendeu? Cumprir horário nem nada. É os horários que você faz, a hora que você quer. Então, vale a pena por conta disso. E o segundo alerta e mais importante de todos é onde você vai se cadastrar no Feedify, porque só é possível efetuar o cadastro através do site oficial. E tem muitos sites falsos aí que alegam que você vai se cadastrar nesse aplicativo e não vai. Você só perde o seu dinheiro, então cuidado com isso, tá? Por isso que para ajudar vocês, eu deixei o link na minha descrição. Esse é o único lugar que você consegue se cadastrar no Feedify real, que realmente vai te bonificar, que realmente vai te pagar renda extra. Vai vir com uma garantia tudo certo em mais lugar nenhum. Então, se você está procurando uma forma de ganhar uma renda extra, não precisa mais perder tempo, gente. O aplicativo, ele realmente é confiável, vale a pena. Eu estou deixando o link aqui embaixo. Não perca tempo, vai e se cadastra. Até mais! E aí E aí Obrigado.